E aí E aí E aí E aí Champions Point Blank 3x8 Talizinho Torrozinho Point Blank É, veio com esse in de novo Bom golizinho É, ruxar de novo, hein Vamos lá, confia Deu certo a última vez, vai dar certo agora também Ainda que ele ruxa deu certo porque tá ligado Que eu smokei, né Eu smokei por cima Aí deu certo Faz de novo, faz de novo Ó, aprendendo com o Torzinho Como jogar no campeonato E aí Ô, louco Parecia na casa do Não, vai dar muito ruim Nossa, tava no meu PC aqui Pronto, tem ninguém na A, e agora? Não é fácil Tudo bem, tudo bem, tudo bem Meio, 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 meio Tem um CT, tem um CT, mano 120, CT Tem um cara aqui, véi 120, cuidado Ah, me secou, véi Peguei um aqui na TR Ah, tem um 120, mano 720 tá vindo fácil, me ajuda Me ajuda? Me ajuda, foi demais Ah, velho Porra, time Cadê o meu time? Ah, velho Apareceu 30 cara pulando no meio Em mim ali, velho Ah, meu Deus Outro 120, véi Que isso É o mesmo, né, não? Não, é o outro Eu montei Montei Montou nele? Você morrou? Montou Eu montei no 120 Dizia pra quem que eu morro aqui? Ai, meu Deus Para dizer Tá pra ganhar Tá pra ganhar Tá pra ganhar Ah Merda O cara é o Fã 158 Ah, não É Fran Achei que era fã Achei que o cara era fã Tá ligado Só pra ganhar Em Poxa, deu ruim, hein? Me ajuda Me ajuda Me ajuda Eu peguei a smoke aí errado, velho Com certeza Não, mano, deu certo Não tinha ninguém no ar, velho Sim, 300 no meio, mirado Ele tá atracando pixel com o poste, ó Que as fucker Ah, mano O cara conseguiu Nossa, que pedrada Ele... Eu vi... Tipo, tá ligado? Que ele mirou devagarzinho, mano? Ele mirou devagarzinho, e atirou, velho Tomei uma pedrada, fã Tomei um que é outro Tomei um que é outro Tomei, velho, tequei, velho Tomei, 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 velho Eu vi ele e bora Na proximo, na proximo Ele tu vai morrer logo Beleza, o tiro não saiu Jogando o que eu sei, graças a Deus O caro mano, esse serviz tá me seguindo mano Toda hora eu pego os dois juntos Tecou, tecou Tecou, rola, é o menino Thales Bebe tá um c** Tem dois alfados E 1, 2, 3 E morreu Ai morreu Morreu agora Morreu agora Tem um cara aqui já Ai meu deus Mais um aqui Tecou Que merda hein mano Sabia não Ó o Thales Eu confio abrir o B agora De Snipe Vai lá Vai lá Abri no B de Snipe Vai lá A gente começou Ganhando aquela que eu tomei de 2x0 A gente começou perdendo 2x0 Não amor, sai dessa Vai 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 Thales Eu vou abrir ou Thor Eu vou abrir ou Thor? Thor vai abrir agora Eu vou então Abri no B de Snipe Beleza Thor Boa Thor Joga muito Abriu tudo aqui mano Plantando Abriu tudo ai? Abriu Fiquei de boa Iiiiih Só vai raro que eu mal ai TR 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 ADEGA 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 2 Caralho aqui dentro Mais um Vou dar a cara pra ele não Vou deixar ele vim Mais um CT CT mais um TR Não tem medo ADEGA 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 Boa Nossa Nossa que bala Aplica o shot agora Meu Deus, não acerta esse cara mano Nice, jogou o fino do fino mano O cara não toma tiro no CF e 20 Tô jogando o que sabe, graças a Deus Ok, vamos Esse é o famoso Pera ai mano Pera ai mano Nossa era piercing shot na minha janela Josh No Tô abrindo aqui os piercing Tô abrindo aqui os piercing Tô abrindo os piercing devagarzinho aqui Mais um velho, mais um meio velho Ah foi do lado esquerdo que eu morri velho E ai Thales Pera ai velho Tô gerando um código do cara aqui mano Tava desvendendo cash Tava baiano, trabaiano Tava vendendo cash aqui mano Baiano Tava bailar, tava que trabalhar galera Tava ajudando no fundo aqui quando da O louco é nois Pera ai, já ta gerando aqui Manda pra ele Ai escada boa Tá bom O tope Pera ai, vou mandar pra ele O safado ali É não Tu vai ficar no tarde, tá ligado Tipo, eu não posso fazer a live do jeito que tu faz Quando tá mais cedo Aí fica meio chato pra mim, entendeu Fazer a live Um abraço ai pro Pedro Acabou de comprar isso Mentira Comprou quanto? Comprou quanto Thales? Ué Uns 50 real Ah, foi mal tio Eu quero só 5 O cara comprou 200 real agora Quero 6 K só Pera ai Pedro Tamo junto Vai 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 da bom Vai pra onde Mongologi? Ahra mano Ahra enfiando no meio das minhas compras aqui Bora 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 Eita, Gabundo! Boa! Sei lá, eu vou fazer aqui nessa hora, eu vou lá aparecer pra eu morrer e tu matar. Trem da gata, hein? Trem da... Ai, ai! É, cara. Vai então, mata aí. Matei B. Tô mirando no meio. Mira aí, mira aí, mira aí, mira aí. Tem, tem lá, tem lá. Só mira aí, tô mirando no meio. Ah, serve vazado. Tem um B, tem um B, tem um B. Ei, Gui, tudo bem, meu parceiro? Foi mal galera do chat, eu tava vendendo cash, tava jogando. Ah, vendendo no cash. Tem aí, tem aí. Ah, tem que trabalhar, né? Tá achando que YouTube dá dinheiro, é? Vai, 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 vai. Tem aqui dois, 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 dois. Tem aqui um. Tem no meio aí, doutor. Dois janelos, dois janelos no meio. Tô andando super errado aqui, velho. Caralho. Meu Deus! Tem pior moto que tem, velho. Eu errei o cara de costa, mano. Tem só dois? Tá os dois meio, mano. Deixa eu passar aqui, tá? Deixa eu passar, deixa eu passar. Ah, é. Passou, tem um? Tem um embaixo? Eu errei full doença. Tem um CT, tem um CT. Botou até R. Ah, foi mal. CT já tava embaixo. Eu plantei super errado, velho. Ué! Que? Ele não te viu, eu acho. Seu tiro não fez barulho pra mim. Ó o boom. Nice! Joga muito esse menino aí, velho. Vai, esse barulho joga muito esse barril. Ó o cara, ó o cara. Que que eu tô indo fazer, não é? Ué, ainda matou o cara, mano. Que que foi isso, velho? Meu Deus! Eu fiquei esperando ele virar pra mim, tá velho? Ele não virou. Ele veio embora. Ok, let's go. Quanto dá 100 conto de cash? 100k, mano. 100 realzinho. Ah, TK, mano. Olha esse juro, velho. SPB cash, velho. Facebook, procura lá. SPB cash, mano. Se tiver pelo PicPay, nós comprei, nós vendi. Tem pila da 36k, só pra 10 real. Obeia, criança. Vamos comprar rifa? Tem um link na descrição, velho. Pode pagar pelo PicPay ou pelo site mesmo. Dois, dois, dois. Ou, subscrime na Twitch. Ah, mano. Nice. Achei que tinha matado o cara. Nice. Cê devia de correndo de pitabé. Ninguém matou ninguém, só tem 8 naves. É, eu matei um. Queria que tu fizesse nade, pô. Relaxa aí. Fiz é bom demais pra mim, velho. Tem muito amigo pra mim, velho, velho. Tem muito amigo pra mim, velho, velho. Achei de dos meus sonhos. Nice. E eu bora ganhar, bora ganhar pra ganhar. Olha aí, Luiz. Faz a, faz a, faz a. Faz a, faz a, faz a. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Se tiver um cheiro rápido, é melhor. Tem K de pênis. Tem K de pênis. Tem K de pênis. Não, o boom é melhor. 52k é 130k. Então seria... Fire in the hole. Fire in the hole. Ia 260, né? Daria 100k. O que é isso, Biss Shot? Aqui, 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 aqui. Claro. Tem K, tem K. Tem K, tem 120k, põe o CT. Ah, tem dois, mano. Tem um aí e o 120 põe o CT. Cuidado, CT. O cara nem mira, velho. Meu Deus do céu de ódio, velho. Ah, já morreu. Ah, ué. O cara nem mira e atira, velho. Já morreram também, mano. Mission fail. Ué. Ok, let's go. Oh, tem que puxar dois A e ficar um marcando costas, mano. Só isso, né? Acho que dá bom. Já podemos ter feito isso agora. Bora fazer mais dois rounds. Todo mundo ali, velho. Meio? Dá pra entrar. Tem um B, tem um B. Tem um B. Tem nego em todo lugar, velho. Não, não dá, velho. Não dá, velho. Cadê? Um B, tem um B comigo. Meu Deus, cara. Que ceboso, mano. Trinta é cara ganhando. Olha o tecando todo mundo, velho. Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Nossa, tô vindo também comigo também. Ah, eu vou dois que eu tequei, mano. Os dois que eu tequei, tá ligado? Ah, eu não posso, velho. Ah, vai se lascar esse jogo, mano. Que viadinho, mano. Mãe, é meia-noite se eu contou com a manhã. Tu tem prova. Minha prova é a noite, tarde, mano. Ô, louco, ô, louco. Rá, rá no comando. Rá no comando. Rá no comando. Bota moral mesmo, rá. Senão ele se acostuma aí. Vai abrir live aqui? Não sei, mano. Acho que sim. Abre aí pra não calar. É que tu viu isso aí, já. Isso aí, mano. Não, isso aqui, ó. Dei no tanque, ele. Dei no tanque. Dequei um. Ai, mano. Que ódio, velho. Só teca, velho. Eu tequei ele, ele me tecou também. Que merda, mano. Ah, era dois, mano. Se fosse que era dois, não tinha. É, eu piro. Eu piro. Ah, no PicPay, eu paguei. Valeu, falou.